E aí galera, bom dia! Hoje é segunda-feira, como vocês podem ver, o tempo está bem nublado, né? Choveu a noite inteira, a previsão de chuva hoje até meio-dia é de 90% e hoje eu estou aqui na cidade de Fukuroishi e já vou pedir para vocês passar o dedo no like, tá? Dá aquele joinha esperto aí e também se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva e não deixe de compartilhar o vídeo, tá? Clica aí no botãozinho inscrever-se, é de graça e ajuda o canal. Vambora aí! Hoje não está muito frio, né? Graças a Deus o friozinho já está passando e hoje, como vocês podem ver, eu estou indo de bike, né? Estou indo uma grelona aí, ó. Aê! Davi, por que você está indo de bike hoje? Hoje vai ter um bate-bola depois do serviço. Então nós marcamos um futebol lá com o pessoal do escritório, né? Com os chefes da fábrica. Eles queriam jogar bola e eles têm na cabeça, todo japonês tem na cabeça dele que no ramo de futebol, brasileiros são, já são bons de nascença, né? Já nascem, você sabe? E o fio está dando curto ali em cima. Eles já acham que o brasileiro já nasce jogando bola. É uma verdade, né? Porque brasileiro já nasce mesmo. Só que nem todos são tão bons quanto os top da galáxia aí, né? O Neymar da vida, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, Pelé. Então, nem todos são assim. Mas eles querem brincar e nós vamos lá hoje brincar depois do serviço. Vamos ver também, né? Se não chover, porque a quadra não é coberta, então, se a chuva não continuar, nós iremos sim. E quando chove, olha aí, os cachorros vêm para passear aqui embaixo da ponte. Está vendo? O pessoal traz os cachorros embaixo da ponte para passear. Agora, deixa eu ver. Opa! Seis e meia da manhã. E o bom que de bicicleta dá para mim um pouquinho. Dá para me passar por outros caminhos aí. Para ir mostrando para vocês. Lá na montanha, cara, tá? É que não vai dar para ver. Mas está nevando. Lá na montanha, está nevando um pouquinho ainda. Quando chove assim, fica bem frio. Na hora que está chovendo, sobe bastante. E aí neva. Aí forma aquelas nuvens lá. Não vai dar para ver na montanha. Tem um monte de casa lá atrás. Fala aí, neve. Esse final de semana eu fui esquiar. Final de semana que passou. Fui lá para... Opa! Fomos para... Fukuiken. Fui lá em Itacastas, meu parque. Caramba, velho. As pistas estão muito da hora lá, velho. Para quem gosta de snow, é lá mesmo, viu? Não tem jeito. Não adianta querer ir aqui. Ali no Monte Funjo ali. Realmente é para iniciantes. Para você aprender ali é bacana. É perto tudo, mas compensa. Quem já está mais prático, né? Compensa realmente ir lá para Fukui. Lá as pistas, cara. Tem várias pistas lá e a descidão é longa. E como lá tem vários lift, vários lift, né? Vários teliféricos. Você não fica muito tempo esperando na fila. Hoje eu vou por aqui. Vamos dar uma volta por aqui. Vamos fazer um caminho um pouquinho diferente. Aproveitar que está com um pouquinho de tempo aí. Vamos conhecer. Vamos desbravar, não é? As casas por aqui. Logo ali mais na frente a escola que a minha filha estuda. Se eu não me engano tem um trinheiro ali. Não vou chegar a passar lá na frente não. Mas vou passar por onde. Vamos ver se eu encontro aqui uma ruazinha estreita que tem ali. Para vocês verem como que são as ruas do Japão, né? Tem um inscrito do canal agora, não lembro. Que perguntou se é uma iluminação pública no Japão, né? Parece que quase não tem. Olha como que é a rua estreitinha, cara. Vou até falar mais baixo, ó. Tá vendo? Aqui já é o Japão antigo, ó. Rua bem estreita. E aqui realmente não tem muita iluminação pública. Ó, casula caramba, velho. Olha o tamanho dessa casa. Terreno baratinho, né? O cara fez um casão, velho. Enorme a casa. Olha, hein? Olha, hein? Mas vamos embora. Aqui outras casinhas, ó. O cara, são várias famílias, né? Tem o terreno, fez várias casinhas para cada um morar na sua. Olha como que é bem estreitinho a rua. Aqui não passa dois carros de jeito nenhum. Um tem que parar num canto, né? E o outro passar. Isso é o Japão. Tá vendo? A plantaçãozinha. Aí a estufa. E já tá começando a florescer a cerejeira. E olha que legal. Toda a esquina dessas ruasinhas, ó. Você para o carro aqui, ó. Tá vendo essas... Essas bolas alaranjadas aqui, essas duas, ó. São espelho que tá embaçado. Aqui lá você vê se vem carro daqui. Esse daqui você vê se vem carro desse lado aqui. Aí não vem. Você sai com o teu carro. E como vocês viram ali, a rua é estreitinha, né? E tem o bico do carro ainda. Então não dá pra você ver. E como sempre, as casas não tem... Não tem cega protegendo os carros nem nada, né? Fica tudo exposto. Vambora. Olha o tamanhozão do terrenão. Tudo plantação de arroz, ó. Tá vendo? E lá o alvorecer, né? A saína de trás das nuvens, ó. Vambora. O sol tá meio tímido, né? Tem muita nuvem de chuva ainda. Ai. Olha aquela casinha ali, a sua terra também. Essas casas aqui são só terra. Eu acho que são casas mais baratas, né? Mas também, acho que não dá muito pra uma família viver. É uma família com duas crianças. Ali é uma... Tipo uma crechezinha. Caramba. mora um monte de família, aí, ó. Três carros. Já que mora no mínimo três pessoas adultas, né? É complicado essas casinhas. Por quê? Porque... Não tem muito espaço, né? Não sei que seja só provisório. Vou virar aqui. Eu já tô perto da minha fábrica. Olha essas kitnets. Bem diferente, cara. Olha aí. Que doido, né? Bem diferentão mesmo. Hum. E ó, já tá começando a florear o sakura. Tá vendo? Alguns lugares já tá começando a florescer. A cerejeira. Deixa eu ver onde eu saí aqui. Andei, andei, andei. Eu saí, pelo menos, não saí muito longe. Aí, saí pertinho. Da onde eu entro mesmo pra ir pra fábrica. Ainda bem que hoje não tá muito frio, né? Quando chove, não esfria muito. Esquenta um pouco mais. O ruim é quando... Tá ventando. Aí não chove, venta muito. E como eu já falei, né? Aqui, as chuvas não são tão torrenciais como no Brasil. Não é aquela chuvana forte. Busão aí da escola brasileira. O objetivo aqui é ir pro Gawa. Olha aí a propaganda gratuita, né? Criançada tá tudo dormindo lá, pô. 6h40 da manhã. Tá aí, ó. 6h39. Criançada já tá no busão pra entrar. Sei lá que hora que entra na escola. Até pra estudante brasileiro aqui é difícil, hein? Minha filha tá lá dormindo ainda. Vai entrar na escola. Ela deve tá levantando agora. 6h40. A hora que ela levanta, 150. Ela vai devagarzinho pensando na vida. E... Como fala? Demora um pouquinho pra se arrumar. Demora um pouquinho pra despertar, né? E minha esposa fica com um pouco de raiva disso aí. Que ela enrola demais. Mas isso aí é normal de criança. Pior se tivesse que levantar cedo e levar no ponto de ônibus aí. Ia ser pior ainda. Graças a Deus o frio já tá indo embora. Já vai começar a vir o... Agora... Verão, inverno, primavera... Como que é? Verão... Ixi, agora eu esqueci como é as estações do ano, cara. Primavera, verão, outono, inverno. É isso mesmo. Então agora tá vindo a primavera. Agora vai ser a época do Sakura. E agora vai ser bonito, hein? Dizem que lá no... O rapaz tá falando no Monte Fuji. Eu quero ir lá ver, né? Se vejo, consigo fazer uma foto. Chegando o Sakura e o Monte Fuji ao fundo. Vamos ver se dá certo, hein? Aqui em Fukuroi também é muito bonito, né? Logo quando eu peguei o carro, um pouquinho antes de eu ter pego o carro. Tinha a Momidin, né? Momidin são aquelas folhas vermelhas de outono. Tinha lá no Rata Senca, acabou que eu não fui. Eu ainda tava naquela transição da noite pro dia. E eu perdi o espetáculo esse ano. E aí teve também na cidade de Mori, eu não fui lá ver. Aí eu já tava com o carro. Em outros lugares eu acabei não indo. Passear mais o Sakura. Aqui em Fukuroi tem bastante, né? E aí... Dá pra ver uma época bem bonita, né? Aí fica tudo mais animado. Aí já começa o calorzão. Aí em junho e julho. E se eu não me engano, agosto. Aí esquenta, hein? Aí racha a mamona mesmo. Estrala a mamona, né? É aquele só de estralar a mamona. Vambora. Travessar. Aí é zoadão quando esquenta muito. Aí eu não aguento pedalar não. Aí eu... Tem que vir... É, dá pra pedalar. Dá pra vir pro trampo, sim. Só que eu venho de bermudona, camiseta regata. E... Esquenta pra caramba lá dentro da fábrica. Olha o busão da fábrica aí. O pessoal tudo já animado pra trabalhar. Olha lá. Trocaram os busão. Opa! Que dá tchau lá pra Edwin. Edwin é brasileiro aqui que trabalha com nós. Tá vindo de ônibus. Agora ela só vinha a pé. É isso aí. Cheguei na fábrica. Segunda-feira é um dia cansativo. Pra mim, pelo menos, eu vejo que cansa muito, muito, muito mesmo. Hoje só foi um rolezinho aí pra vocês verem, né? As ruas mesmo do Japão. Ver como que tá as coisas. Ali na frente é o templo. Agora eu não lembro se é o Katsuisai. Ou... Eu acho que ele é o Katsuisai, sim. Tá tendo a exposição de bonecas. É o... Esqueci. Hanamatsuri, se eu não me engano. Eu esqueci o nome agora. Mas tá tendo lá a exposição. Esse ano eles baratearam o preço. Porque eu acho que ano passado não deu ninguém. Deixou pro Yon Hiakuen. Ano passado foi Go Hiakuen. Foi 500 ien. E esse ano tá sendo 400 ien a entrada pra você ver a exposição de boneca. Eu cheguei aí, ó. Tão de magrela. Vai mais uma aí. Tá aí, ó. A guerreira aí, ó. Que não me abandona. Lógico, minha esposa também não me abandona, né? Mas tá aí a guerreirona. E... Obrigado aí, galera. Você que assistiu até aqui. Você que compartilhou. Você que se inscreveu aí no canal. Agradeço mesmo de coração. Você... Opa. Enrolado ali. Você que acompanhou até aqui. Tá? Se não tá inscrito ainda, se inscreve aí no canal. Ajuda o canal a crescer. E... É de graça, como eu falei. Forte abraço aí. Davi no Japão. Fui! Tchau. Tchau.